Bom dia meu povo, tudo na paz, tudo tranquilo, espero que esteja, que Deus esteja te protegendo e te guardando de todo o perigo, você, sua família, seus amigos. Vamos aí, reiniciando a viajada, saindo aqui do Canarana, pernoite foi por aqui, e vamos seguir para o carregamento lá no Querença, né? O horário do pernoite foi chegando e a gente não teve como seguir viagem, porque é 25 metros, é do nascer ao pôr do sol, e não adianta ter não, né? Horário é horário, lei é lei, cabe a gente cumprir. Tá bom? Então tá chique. Pedindo pra você aí que é, é, tá assistindo o nosso vídeo, e não é inscrito, vai lá, se inscreve. Dá essa força pra mais. Tá bom? Ajude o nosso canal a crescer. Aproveita depois que você se inscreveu, tá? Soca o dedo lá no sininho. É, no todas. E... Assim o YouTube vai estar te informando aí, todos os vídeos que subir pro canal. Tá bom? Aproveita também, soca o dedo lá no like, no joinha. E compartilhe também nossos vídeos aí na tua rede social, com os teus parentes, teus amigos. Tá chique? Então tá bom. Bora lá pra viajada, bora pra frente. Vamos ajeitar o cinto aqui, que eu acho que ele não travou direito. Enquanto não trava, ele fica nesse ping pong aqui. Prontinho, agora sim. É o jeito que cê põe, já tá querendo dar problema, né? Sabe o jeito que põe, o bichinho fica no ping pong. E aí já viu, né? Então tá bom. Começando o dia. Corre no horário do Mato Grosso, 5 horas e 16 minutos. 5 horas e 16 minutos. 6 horas e 16 minutos no horário de Brasília. Estamos nós aqui. Seguindo a viajada. Ainda vazio, né? É que no Glamelero, na maioria das vezes, a gente se desloca sempre do local de descarga até o local de carregamento vazio. Não sei que tem algum adubo, mas que carrega rápido também. Porque às vezes cê vai perto de dois dias lá carregando, um frete ruim, mas dois dias pra descarregar e aí cê já carregou isso aqui e já tá retornando. Né? Então, tá bom. Viz a outra colega aí na traga, esses bicicleteiros. Eu não sei, no Brasil tinha que ser proibido. Não tem acostamento, por que que tem que estar andando em cima da pista? Porque é isso, velho. A cidade deve ter um monte de rua lá pra dentro, um monte de lugar lá pra dentro, que dá pro cara exercitar e... Sabe? É a mentalidade brasileira. É a mentalidade de merda. Me perdoe a realidade. É isso. Cê não vê essas babaquices em países de primeiro mundo, bicicleteiros, numa pista dessa aqui, andando em cima da pista. Sabe? Desponta numa curva aí, vem um caminhão de lá, você vai fazer o quê? Vai jogar o caminhão que tá vindo contra pro mato, porque o bonitão que não paga nem imposto da bicicleta tá em cima da pista. Ah, que isso, gente. Cê tá louco. Brasileiro só inventa merda. Nada que presta. Sabe? A cultura nossa é... Cê tá doido. A cultura... Eu tenho direito em tudo, obrigação nenhuma. Essa é a nossa cultura brasileira. Responsabilidade deixa pros outros. Como eu tava falando, então normalmente aí no grão aí, desculpa aí, tá, gente, mas é que irrita. Uma pista dessa que não tem acostamento, nem a pista presta direito, morar desse, bicicleteiro aí, ah, fazer exercício, vai carregar um saco de feijão nas costas, pega uma carga de cimento pra descarregar, vai fazer um exercício pro caramba. Não fica pôndo a vida dele em risco e ferrando a vida dos outros. Deus lhe diz, a gente bate na imundícia dessa aí, cê tá ferrado pro resto da vida. Aí a família do bam-bam-bam, nossa, vira um marimbondo em cima da empresa e de quem acabou cometendo um acidente sem querer. É o que eu tava falando aí, gente. Na maioria aí dos granelheiros, pelo menos aqui no Mato Grosso, sempre se desloca do local de descarga até o local de carregamento vazio. A maioria das vezes o procedimento é esse. A não ser, tipo assim, você carregou lá pra Santos, né, Paranaguá, carregou lá pra o Nordeste, aí sim lá, claro, tem sempre. Arruma-se alguma carga pra retornar. Não sei que o Fred esteja muito ruim, que nem teve empresa que eu trabalhei de grão aí, que descarregava lá em Paranaguá, quando o adulto tava com preço bom, beleza, mas botava em cima e trazia, mas tinha vez que o adulto não pagava o óleo que gastava. E carregava, gastava, vocês sabem bem, muito mais do que vazio. Às vezes compensa maior que o eixo, vindo a maciota, a carro vai botar o carro aqui do que botar um adubo em cima. Sem contar que muitas empresas aí que você carrega, chega na porta da empresa, o carro não tá precisando daquela matéria-prima que você trouxe, você fica lá, dois, três, quatro, cinco dias lá, e isso, mano. Na hora de receber estadia, tchau pro gaieteiro. Então, menos na empresa que eu trabalhei anterior aí, não na, o Saider lá da Copa, mas entendendo o valor do frete do adubo, perdi o zeixinho e tchau pro gaieteiro. A bom futuro não, porque era frete própria, né, ela levava tanta fuma de algodão que era dela própria e trazia o adubo pra ela, né, é diferente. descarregava e ia Paranaguai, quando tinha algum adubo ali que o navio descarregasse de Santos, não ia carregar no Santos. A maioria descia Paranaguai, carregava e subia. agora aqui eu tô começando agora também, mas percebi que é dessa forma que funciona. Eu saí de Londonópolis ontem, porque acho que nem tinha liberado a duro, e invasivo. se Deus quiser carregar no Querença, tem que pegar ordem ali na base, mandar pegar na base de Canarano, mas falou pro rapaz lá, mandou nós ir direto, porque talvez vá em outro lote, em outro carregamento, aí manda a ordem em um, encerra o lote, aí ainda fica a ordem. É a correta, eu vou passar em frente mesmo, pro posto lá, pra ir pro carregamento, qualquer carregamento ali tem que passar, porque o posto é na entrada de Querença, onde é a base da empresa, pega a ordem ali, pelo menos já sai com a Linguão, aí, menos dor de cabeça. Então tá, meu povo, tamo aí, chegando no Querença. É. Chegar ali no posto, na transportadora, pegar a ordem e saber qual vai ser o destino do carregamento. É. Calorzinho aqui já tá atacando, já cedo, 7h44 da manhã, no horário do Mato Grosso, 30 graus. Ah, imagino depois do almoço, que o sol acentua, é doido. Aí a coisa fica feia. Aí é o nosso Mato Grosso, né? A terra do calor. Faz parte. Acho que das entregas lá da época do CIDER deve ter vídeo aí. A gente chegando aqui no Querença. Aí eu fui fazer a entrega lá na Fazenda Cocal. Peguei aqui na Vale também, entrando aqui, em frente aí na cidade. Fui para a Fazenda Cocal, na época. Creio que devo ter vídeo. o que é isso aí? ? . Essa é a necessidade que estão só que construindo, sai um novo posto aqui, Mabe Alto Posto, pelo que eu vejo ali as transportadoras devem vir para cá, sabe o que estão fazendo ali vários escritórios, normalmente essas salinhas são para transportadoras, acho que esse Mabe é o mesmo posto onde tem as transportadoras, ele fica lá dentro da cidade, aqui fica melhor né, porque os caminhões ficam fora, lá o caminhão fica parado dentro da cidade, ali é um tumulto só. Pelo menos evita tumulto né, risco né, acidente também, muito caminhão circulando dentro da cidade é perigoso. E aí? 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 Fazer a entrega que eu falei É aqui na MT-109 Aqui é a direita É, foi lá na frente Isso é a ordem da Soluço, né? Não, meu povo, estamos entrando É agora que eu lembrei, inclusive tem um vídeo lá Do dia que eu vim pra cá que mostra A parte dessa lagoa aqui à esquerda É, até tem essa cuia grande Essa lagoona Tá chique, meu povo Então tá bom, vamos encerrar esse vídeo por aqui Já estamos preparando pra duplicar a avenida Legal Encerrando esse vídeo, agradecendo você aí Que é inscrito Você que não é, tá assistindo o vídeo Porque é isso, demorou, dá essa força pra nós Vai lá, se inscreve, aproveita Toca o dedo lá no sininho Em todas, todo vídeo que o canal subir aí E o YouTube vai te informar Beleza? Também aproveita, vai lá, curte Soca o dedão no joinha No like Aí, compartilha aí nosso canal Nossos vídeos aí na tua rede social Com os teus amigos, teus parentes Tá bom? Ajude o nosso canal a crescer Tá certo? Muito obrigado a todos aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Um abraço Fui Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço